Agora vamos ouvir aí os dois rapazes que foram presos pelo tráfico no novo Bandeirante. Pode colocar aqui na tela pra mim. Vamos saber se eles assumem o crime, o que é que eles dizem. Ô Maico, tráfico de drogas não é a primeira vez que você tem passado? Não. A primeira, a segunda? Bom, a primeira agora, mas você já teve outras por tráfico também? Até mais, Sérgio. Até mais. Tem gente para lá, filhos? Você é casado, tem filhos? Tem quantos filhos? Um. Menininho? E aí o pai vendo você aí na TV, velho, desse jeito aí, tráfico de drogas. Nessa hora o coração pesa, né? Tem quantos anos, teu filhinho? Tá pra nascer ainda. Tá pra nascer. Tá pra nascer ainda, velho. A esposa tem quantos anos? De três. Fábio, você estava com a sua moto e deu carona pro rapaz? Sim. Somente isso. É? Sabia que ele tinha essa droga toda aí? Não, nem sabia, não. Se eu soubesse, nem tinha dado carona pra ele. Mas conheci o dele? Não, ele é vizinho do meu pai lá, eu nem conheço ele, não. Você estava passando na rua, daí, ó, eu vou dar uma carona aí. Isso, é que ele tá com a perna machucada, ele falou, ô, irmão, tem como você me dar uma carona, porque eu tô com a perna machucada ali. Eu falei, ó, tá bom, eu dou uma carona pra você sim, ó. Não é miguezão, tem? Não, não é miguezão, não. Tem passagem? Não. Não. Nunca teve passagem? Não. Só que você tá falando na boa com a gente. Ah, na boa, não tem nada a esconder, não. Trabalhador, tudo. É, você faz o que, David? Sou pintor. Pintor? Isso. E agora pintou a bronca, né, Vê? É, ué, fazer o quê, né? Olha só, esse rapaz não é certo que ele fica preso, até porque, neste momento, na delegacia de Cambé, está sendo feita toda a documentação, estão sendo ouvidos. Mas, no tempo quente, a gente já tem uma posição, vou repetir, não tem nada contra esse rapaz, pelo menos até esse momento. O que se tem até agora é que ele só deu uma carona pra aquele outro que estava com a droga. Vou repetir, até este momento não há nada comprovado contra o piloto da motocicleta. Daqui a pouquinho, no tempo quente, a gente certamente já tem um novo posicionamento a respeito. Se se confirma, continua sem nenhuma suspeição contra ele ou se outro direcionamento foi dado pro delegado. Nesse momento, não há nada contra ele, a não ser o fato de ele ter dado uma carona pro colega.